O ônibus sacolejava. Eu segurava bem firme a marmita que levava, todos os dias durante a semana, para o meu pai. Ele trabalhava como fotógrafo lambi-lambi na Rua 3 com a Avenida Araguaia e depois se mudaria para a Rua 4. Achava fascinante o fato dele conseguir fazer os retratos e tirar de dentro daquela câmera. Mas era muito jovem, tinha uns 10 anos de idade e não me interessava a ponto de querer aprender. Gostava mesmo, era de sair de casa. Depois de entregar o almoço, algumas tardes eu ia para a escolinha de futebol. Como era bom! Até hoje sou fã desse jogo. Tenho dois times de coração, o Goiás e o São Paulo. Me arrisco a dar alguns chutes ainda, mas acabei não seguindo carreira. Segui, mesmo sem querer, a princípio, os passos do meu pai. Ele usava aquela câmera caixote. Nessa época, só ficava olhando, olhando e imaginando os dribles, gols e jogadas que via na televisão e poderia fazer em campo. Nos dias que não tinha escolinha de futebol, eu treinava na minha própria cabeça. Ali mesmo, nas ruas, ao lado da banca de foto. Era gente passando toda hora, meu pai fotografando o tempo todo e eu ali, absorto nas minhas fantasias de menino. O tempo foi passando, a câmera caixote foi encostada. A modernidade estava chegando. Agora, só se falava na foto colorida. Tinha até gente que vinha fazer foto com a nova câmera, a Polaroid, só para ter a foto colorida na identidade. Aprendi a fotografar com ela. Meu pai que ensinou. Tinha muita paciência e eu aprendi rápido. Essa câmera era bem mais fácil de usar. Era só enquadrar direitinho, apertar o botão e a parte da química, o equipamento fazia sozinho. Mas tinha que puxar o cartucho para sair a foto. Eu fui crescendo junto com a mudança tecnológica e acabei ficando na banca para trabalhar também. Fiz tanta foto que perdi as contas de quantas pessoas se sentaram diante de mim. E como entregava a foto para as pessoas, nunca fiz conta. Mas sei que fui um bocado. A Polaroid também ficou velha. Veio mais uma modernidade. A câmera digital. Para usar essa câmera, eu aprendi com meu primo Odilei, filho do meu tio Odilon, também fotógrafo da câmera antiga. E depois eu ensinei o meu pai. Um dia, eu e meu primo, o Odilei, montamos a banca na pecuária e fizemos um monte de fotos 3x4 e 5x7 centímetros. Para os documentos de inscrições de faculdade. Ai, meu sonho era ter feito faculdade de educação física. Mas acabei deixando passar. E sei que a fotografia nas ruas está acabando. Hoje mesmo faço só 10, 15 ou 20 fotos por dia. Principalmente para o CETRANSP. Que ainda não digitalizou essa parte para todo mundo. E também para outras empresas que pedem a foto de documento impressa. Vendo essa iminente possibilidade do fim dessa profissão, estou dando meus pulos. Compro roupa aqui em Goiânia e vendo lá na Bahia. A gente tem que se reinventar. Assim como as câmeras foram reinventadas. Nós também, né? A gente tem que se reinventar.